Música Eu quase matei o Pedro 300 vezes, desculpa Pedro Eu tô procurando um jogo legal Tem um baita delay É muito horrível O do assistir em live Eu tenho o Uno, mas ele crasha no multiplayer É! O Uno é bugado Ele crasha em alguns PCs O Uno ele crasha em alguns PCs no multiplayer É bem bugadinho Acho que no seu Uno ia rodar não, viu David? Se o seu PC já tá sofrendo pra ligar o... O controle, imagina eu jogar Uno Triste, véi E aí E aí Nossa É muito bem vindo aqui Ai E não é o Pedro que você tá pensando não É o outro Pedro É um outro Pedro Sério, enquanto aquele Pedro lá é vida louca Esse aqui é mais fofinho Eu gosto dele E aí E aí Música Sniper de Elite E aí E aí Nossa É 2v1 Beleza, justo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse cara Esse cara do T-T-M é muito horrível Ok Beleza Nossa, mijada mais rápida que eu já vi na minha vida Não, mas essa aqui eu fui muito lerdo, viu? Ó o X1, véi Tamo ganhando no X1 Não sei Não sei Ai meu Ah, véi Ai meu, vacilei demais, viu? Eu tô na loja olhando os jogos grátis pra ver se dá algum interessante Não, muitos Sério, tipo... Depois que a Steam Greenlight saiu, mano A Steam caiu muito no jogo grátis Matei Eu tenho 1,92 reais Na minha conta Eu tenho um valor de centavos Porque eu compro... Mano, como eu falei Eu não boto dinheiro na Steam pra... Pra... Se eu não dissesse, mas quando sobra eu compro E mesmo assim é aquela de 1,99 Uh! Foi sem querer... Ai! Não tem jogo bom de 1,99 Não, geralmente é jogo bem cagado Tem mineirinho! Comprei mineirinho, véi Não, mineirinho é uma boa Não, mineirinho multiplayer pra gente jogar Mineirinho é uma boa Tá, mano Não é! Você tá xingando o jogo mais da hora do mundo E o Pedro joga mais que eu E o Pedro joga mais que eu Ele joga um chapéu que o jogo é todo mal... Otimizado que você ia falar É Confio no Pedro, véi Ele é muito bom Na moral, eu não to nem zanei Ele é muito bom Mas não, o cara consertou Lançou a versão de Electric Cut Nossa! Mitou demais! Eu quero um jogo online, véi Eu quero um jogo online, véi Eu quero um jogo online, véi Você parou de jogar Fortnite? Parei, é muito foda Nossa, não tem nenhum jogo bom Ai, Pedrinho Tem public light Ai, Pedrinho Tem public light Public light com roda no PC Com roda no PC Mano, roda no PC do Pedro Lira é muito mais do seu Roda no PC Tem embaixada Olha o clutch, olha o clutch Confio Por que eu não queria um jogo bom? Como assim? Eu quero um jogo de dois pontos Nossa, como eu queria voltar só pra ajudar ele, véi Meu Deus Por que é que tu tá conversando com o Pedro? Hã? Onde você tá fazendo? Pela live na cabeça Pela live na cabeça Faz sentido Preciso, mano Preciso muito da hora Nossa, você não tá ligado como é que ele tancou Muita porrada Nossa! Ele vai conseguir! Ele vai conseguir! Nossa, não! É quase! Vai, Pedro, confio Ele tá muito perto de vencer Ele vai vencer! Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu sozinho! Se pro Pedro ganhar Ele ganhou mesmo! Os caras estavam assim Ah, não sei o que Vamos ganhar! Estamos na vontade! O Pedro levou nas costas, velho O Pedro levou nas costas! Tchau! Tchau! Tchau, tchau